MIAW Double Kill AVE MARIA DOIDO Você tapa na cara? Aí galera, olha só meu desidorante Mente, mente boca É uma rir, o cenário está fundindo a porra toda Mente, mente boca Mente, mente boca 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 Merela encostou e cresceu e já na minha boca Mente boca Mente boca Mente boca Mente boca É uma gris Mente boca É uma gris Mente boca Mente boca Mente boca Mente boca É ré, encostou e cresceu e já na minha boca Vou subir o tamanho Mente boca